Oi, você se corta né? Eu sei como é que é, mas eu tô aqui Oi, agora eu quero te ver sorrir Quero essa lâmina longe daqui Tu não vai desistir de ser feliz Cê já viu seu sorriso? Já viu o quanto você é linda? Acho que não Já viu o quanto Deus te ama? O quanto Ele te acompanha? Cê não tem noção Seu sorriso é perfeito Seu olhar é verdadeiro Para de se machucar Não importa as pessoas Sei como tudo machuca Eu sei como você luta Pode abrir um sorriso Tá de boa Eu sei o mundo não tá fácil pra ninguém Eu sei o que cê passa porque já passei tão bem Eu entendo tudo que eu canto Deus, socorro Só a ti posso recorrer Deus, socorro Tem um vazio em mim Vem me preencher Vem me preencher